O que é que está lhe derrubando? Para o Estado, para o Estado, para o Estado. Para o Estado, para o Estado, para o Estado, para o Estado. Casilha à esquerda. O bala não entra, vai à trava. Esta é a perna e o braço! Há pouco, Bantanatov e entrou. A Espanha estrela final.